Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é Márcio Golizes, sou presidente do PSL de Nova Maringá e eu venho aqui fazer um convite para vocês da querida Itaiangá para que compareçam na reunião de Bria Norte agora na próxima sexta-feira, no dia 30, a partir das 9 horas da manhã, onde lá a gente vai participar do segundo encontro da federalização da BR-242. É muito importante a participação de vocês do comércio, de vocês da comunidade, de vocês produtores, vocês aí do assentamento, para que a gente se una por essa causa que une as nossas duas cidades. Então, nós aqui de Nova Maringá e do Distrito de Bria Norte, esperamos vocês para a reunião do dia 30 no Distrito de Bria Norte, a partir das 9 horas da manhã. Contamos com vocês de Itaiangá. Um forte abraço!